Desconsidera a mensagem que chegou de madrugada Perdoa, foi mancada Mas vou te contar o que aconteceu Eu juro não fui eu Foi o Bob que pegou meu celular É meu melhor amigo, mas não dá pra confiar Foi cachorrado que meu vira-lata fez Quem tá com saudade não sou eu, é o Bob Quem quer te ver não sou eu, é o meu dog Mas pensando bem tem dois cachorros que te quer Um mijo assentado e o outro mijo em pé Quem tá com saudade não sou eu, é o Bob Quem quer te ver não sou eu, é o meu dog Mas pensando bem tem dois cachorros que te quer Um mijo assentado e o outro mijo em pé Que cachorrado, hein? Chama no piseiro, vem Eu juro não fui eu Foi o Bob que pegou meu celular É meu melhor amigo, mas não dá pra confiar Foi cachorrado que meu vira-lata fez Quem tá com saudade não sou eu, é o Bob Quem quer te ver não sou eu, é o meu Doc Mas pensando bem tem dois cachorros que te quer Um mijo assentado e o outro mijo em pé Quem tá com saudade não sou eu, é o Bob Quem quer te ver não sou eu, é o meu Doc Mas pensando bem tem dois cachorros que te quer Um mijo assentado e o outro mijo em pé Quem tá com saudade não sou eu, é o Bob Quem quer te ver não sou eu, hein Mas pensando bem tem dois cachorros que te quer Um mijo assentado e o outro mijo em pé Quem tá com saudade não sou eu, é o Bob Quem quer te ver não sou eu, é o meu dog Mas pensando bem tem dois cachorro que te quer Um mijo assentado e o outro mijo em pé É o... Ai, sai cachorro! É o meu dog Um mijo assentado e o outro mijo em pé Quem tá com saudade não sou eu, é o Rob Quem quer te ver não sou eu, é o meu dog Mas pensando bem tem dois cachorro que te quer Um mijo assentado e o outro mijo em pé